Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Esse é, hein, Marcão? Esse é. Marcão tá de volta, hein? É, mas só por hoje, hein? Só por hoje. Primeiro explica, Marcão, o que aconteceu. O Elcio tá achando que eu te demiti. O Elcio tá doente. O Elcio tá doente, o Marcão voltou. Hoje é a formação original. Original, é. Os Beatles original. Tipo Guns N' Roses voltou. É, exato. A gente tá fazendo uma tour, né? Igualzinho mesmo, velho e sem voz. É, e já interrompendo pra bater nele. Hoje, o achismos é com uma indígena que eu tô tentando falar há muito tempo. Sunny, falei certo? Certinho. Só que escreve com Y. Exatamente, Y no início, Sunny. Mas o Y é mudo. Mais ou menos o mundo. Você pronuncia bem de leve, Sunny. Não mais no pronunciar. Mas de leve aonde? Onde tá esse leve, Sunny? Isso daí é caribe. Mas pra isso, você tinha que aprender a nossa língua pra aprender a pronunciar. Eu quero começar perguntando.